Música Rafaela tem apenas 4 anos, mas a coragem é de gente grande. Ela foi com a mãe neste posto de saúde em Brasília para se proteger contra a febre amarela. Na hora da vacina, nada de choro. A pequenininha já sabe até explicar porque é tão importante encarar as agulhas. Para não ficar totói. Desde quando ela nasceu, eu estou sempre acompanhando, olhando o que falta e eu gosto de sempre estar atualizando a carteira dela. Para que crianças como Rafaela possam colocar a vacinação em dia, o Ministério da Saúde realiza neste sábado o dia D da campanha nacional de multivacinação. A iniciativa envolve mais de 350 mil profissionais da saúde em todo o país, que trabalham para que ninguém fique sem receber as doses recomendadas. Adolescentes também fazem parte da campanha. A gente pode até ser prevenindo, é como a futura febre que a gente pode ter. A mãe sempre está acostumada a levar seu filho para vacinar. O adolescente não tem esse mesmo hábito. Por isso a necessidade de nós estarmos nesse momento incluindo o adolescente. Porque muitos não têm o calendário completo ou outras vacinas. Como o exemplo da HPV, que foi incluído em 2014 para as meninas de 9 a 13 anos, algumas não estão com seu calendário completo. Então por isso a necessidade de que além das crianças, os adolescentes também compareçam aos postos de saúde. A campanha do Ministério da Saúde vale para crianças de até 5 anos e adolescentes entre 9 e 15 anos. Ao todo, mais de 19 milhões de doses extras de 14 vacinas estão sendo disponibilizados em todo o país. A criança ou o adolescente só estará protegido quando se completa todo o esquema vacinal. Então às vezes o pai leva para tomar a primeira dose e não completa o esquema vacinal. Então isso é importante deixar claro. Só com o esquema completo é que a criança ou o adolescente estará protegido. A campanha vai até o dia 30 de setembro. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Saúde.